olá meus amores olha só que cristão se pra vocês é gente eu trouxe alho vamos fazer alho usando saquinho plástico eu tenho certeza que vocês aí já sabem né como se faz não não sabe ainda não acredito se você ainda não sabe eu vou ensinar pra vocês e depois que eu terminar esse vídeo eu vou puxar a orelha de alguém que tá aqui do ladinho que tá rindo da minha cara porque eu tô aqui brincando com vocês esse menino ó esse menino só misericórdia ele tá aqui do meu ladinho gente porque pra gravar vídeo tem que ser pertinho dele eu não posso me afastar né então veja só esse alho é fantástico porque é fantástico porque hoje eu vou ensinar um acabamento bacana pra vocês são dois acabamentos mais um dedo machucado que eu cortei meu dedinho na faquinha tá então que eu vou fazer pra vocês é vamos usar a gente no acabamento ó o chazinho velho é e ainda a corda de sisal então vocês vão ter aí ó alho duplo se você não tiver a corda de sisal mas tem aquele chazinho que já não serve mais que vai virar para o lixo você vai reciclar você vai reciclar o seu chazinho que não serve mais vai virar arte hoje isso eu garanto pra você e depois gente como eu não aguento ficar sem fazer um negocinho básico eu ainda de quebra já aproveitei nessa semana do alho e já fiz uma resta pra vocês utilizando as nossas flores que vai estar na descrição do vídeo o link porque eu já ensinei a vocês ó essa corda de sisal olha que bacana vamos aprender a fazer isso também ainda nesse vídeo então se vocês querem saber como se faz toda essa arte bacana maravilhosa é só vim comigo vem com o Cris vem aprender venha se divertir olá meus amores olha que Cris está trazendo pra vocês hoje o alho gente alho e feito em sacolinha plástica aquela que já não serve mais que você usa para colocar o seu lixinho né gente muito simples assim vamos transformar em arte olha que maravilha só que a diferença hoje é que nosso alho vai ter dois acabamentos um feito gente com aquele chazinho velho e o outro usando a corda de sisal para poder fazer esse acabamento aqui então essa é a novidade olha quantos eu já fiz aqui muito bacana muito simples e vamos fazer muita arte essa semana com esses alhos por isso eu estou ensinando hoje porque aí quando eu começar a arte gente já quero seguir fazendo e aí eu vou estar sempre deixando o link clique na descrição do vídeo para que vocês que ainda não aprendeu que não sabe fazer o alho muito simples vão aprender tá certo é tão fácil que até Arthur gente sabe fazer Arthur diga o pessoal se você sabe ou não fazer o alho vocês ouviram gente sabe bem fala mais alto sim tá vendo gente no futuro eu irei fazer um vídeo só para Arthur fazer esse alho na verdade todo mundo sabe que Arthur sabe fazer porque já teve gente uma situação de muito alho foi feito muita coisa com o alho e Arthur participou ele soube fazer o alho direitinho então a verdade o que que acontece eu tenho aqui gente é um saquinho de chá olha a situação do chá já venceu há uns 300 anos olha olha pra isso aqui aí no final ele assim xerigalinhos ó mas no finalzinho sempre fica assim os bagacinhos ó esse bagacinho aqui ó ótimo pra gente colocar pra fazer esse nosso acabamento ó então vou colocar aqui isso aqui e também gente ó além além disso aqui ó eu coloquei aqui no saco ó além do nosso chá eu posso também estar fazendo esse acabamento aqui usando a corda de sisal e como eu faria isso poderia ser qualquer corda de sisal tá gente grossa fina não importa você pega um pedaço olha gente olha esse dedinho aqui ou vai eu vou ter uma certa dificuldade para fazer o alho hoje quando eu fiz eu não tava com o dedo assim eu cortei meu dedo tava foi cortar uma carne do sol gente a vontade de comer a carne era tão grande que eu cortei meu dedo achando que tava cortando a carne pense que eu senti uma dor na alma foi muito sangue não foi Arthur eu corri parecendo uma louca saí jogando o soro e o sangue não ficou menina foi triste gente pode ser então vamos lá o que a gente faz a corda daqui só a gente cortando aí vai sair uns bagacinho ó ó que bacana estão vendo isso aqui é fácil demais e fica desse jeito a gente fica assim é isso também fica maravilhoso pra gente fazer esse acabamento aqui então eu vou cortar todinho aqui e depois vou ensinar vocês como se faz o alho tem alho de todas as formas de tecido de meia calça de tudo gente mas eu vou ensinar o mais fácil que eu acho também que é bacana pra gente enfeitar nossa casinha porque a gente quando aqueles mosquitinho que ninguém merece tem maneira de pousar e sujar isso aqui é plástico você poderá limpar tá certo com facilidade e pano às vezes vezes a gente pode perder tá fica lá encardido e para lavar só misericórdia bastante aqui ó é isso aqui que vamos precisar o meu negocinho já até tá encardido eu vou tirar ah mas se eu tirar vai que o corte foi um pouquinho profundo então é simples assim você pega sua sacolinha plástica né retira toda aquela parte que tem né a marca do supermercado e aí aqui tá o saquinho gente olha como é simples vocês irão precisar também de uma de uma linha de pipa que a linha de pipa ela ela vai garantir nosso trabalho não é 100% tá gente já aconteceu muitas vezes ela ela quer ela romper aqui certo e aí mas é mínimo 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 o acidente temos aqui também o enchimento dos bravos o meio é daquele que o meu travesseiro já não presta mais aí eu vou trocar o travesseiro eu não vou jogar fora eu vou reciclar que eu não sou besta né gente de besta eu não tenho nada então já não tá servindo mais que tá um trem que eu vou usar pra fazer arte então aqui ó eu separo um pedacinho e vou dar uma dica básica para vocês se vocês quiserem alho do mesmo tamanho eu fiz aqui ó vários pequenininhos é só você cortar os quadradinhos tá do plástico já deixado e pronto então uma tira e aí você determina o quadrado e aí vai sair os alhos todos iguais então eu fiz aqui vários pequenininhos usando essa forma ó usando é o plástico já na medida agora se for aleatório aí não você pega um pouco você vai colocando de repente vai surgindo o alho você pegou aqui o enchimento ó olha a facilidade mesmo eu com dedinho arrebentado ó te coloca aqui e faz uma trouxinha ó feito isso você faz assim ó olha que bacana você pode girar aqui você já gira aqui se você quiser agora você pega a linha ó vou segurar aqui gente que meu dedo tá ruim aqui aí eu vou girar com a linha girou agora eu venho fazer aquele jogo ô meu Deus vídeo cacetada olha que mico pela madrugada espia gente a linha que eu tava usando ô pai só Jesus na casa ninguém merece ó então pegamos aqui a linha ó usando certo não é não errado e a gente vai girar isso aqui ó girou deu umas duas a três voltas e vai fazer gente aquele lacinho que os meninos que normalmente fazem pipa é usa né pega aqui a linha coloca a mão aqui ó aí faz isso ó ó faz um círculo dá uma volta aí ó puxa de novo ó faz isso ó dedo sai girou fez o círculo encaixou beleza tá firme aqui o nosso alho agora você vai dividir esse alho aqui tá ao meio e faz uma cruz ó então eu venho aqui seguro firme aqui na linha ó e aperto ó centralizando aqui eu tô tendo dificuldade por conta do meu dedo mas aí em casa vocês não vão ter tá porque não vai estar com o dedo como meio então eu firmo aqui então você segura aí ó dividiu novamente faz uma cruz aqui um x ó e gira a linha também para firmar agora que isso aconteceu você fez isso aqui agora você vai passar a linha aqui no meio gira de novo a linha e passa aqui vai formar oito é dente de alho ó certo ali esse dedo sempre tá segurando aqui a gente aí você gira aí já automaticamente já vir aqui ó faz a mesma coisa ó e agora você faz isso e agora mesmo esquema ó com a mãozinha o laço e você conseguiu aí pega a tesoura e corta o excesso e aqui você vai ter um alho beleza só que eu quero um alho ainda maior quero um alho desse aqui aí eu pego aqui ó meu plástico pega um pouquinho mais de enchimento coloco aqui ó no saco procura não ficar gastando muito muito plástico né gente desperdiçando então procure uma um cantinho pra você não perder muito e aqui ó você gira tá ó girou pega sua linha e faz a mesma coisa ó aquele mesmo ciclo ó de novo ó aí você ajeita aqui divide novamente você vai dividir isso aqui ó e agora precisar ó pronto finalizou é só a gente cortar isso aqui e aqui temos o alho olha que bacana agora vamos fazer um acabamento né que a ideia é essa eu vou estar estar utilizando a cola quente para poder adiantar nosso lado tá gente mas a cola de silicone funciona muito bem tá até a cola mesmo de isopor e a cola branca também porém vai demorar um pouquinho a secagem ó vamos pegar o nosso alho a gente chega aqui em cima nessa parte bonitinha a gente coloca a nossa colinha aí chega nosso chazinho velho ó e você encosta ó tá vendo aqui encostou você aí ó o que ficar colou o que não ficar é porque não tinha cola aí o que acontece como aqui você vai trabalhar colando em alguma coisa é não precisa você colocar nada aqui mas eu gosto de colocar alguma coisa aqui eu não gosto que fique esse negócio esquisito aqui tá aí eu venho aqui e coloco um pouquinho só para disfarçar tá não custa nada não vai matar ninguém aqui ó então temos aqui o nosso primeiro alho aí o que ocorre vamos agora testar a corda de sisal certo eu tenho aqui um alho grande eu vou passar eu tô nessa dificuldade gente porque o fio da cola quente tá bem curto aqui não tô conseguindo conseguindo esticar coloquei a cola e vim aqui para a corda de sisal ó olha que bacana como eu disse o que ficar é porque onde tinha cola o que cair é porque não tinha cola e aí você tira todo o excesso eu gosto muito da corda de sisal que fica tem um fica bem mesmo parecido com o alho só que esse também gente ó esse também é cara do alho é bonitinho é lindinho e dá uma diferença né da diferença bacana e mais uma vez eu vou colocar aqui atrás também porque eu não gosto disso aqui feio aí eu passo aqui um pouquinho ó e o alho fica com dois acabamentos tá mais uma vez ó para ninguém perder de vista ó no chá olha certo gente que bacana de novo na folha do sisal na folha tá bom na cor do sisal ó e é isso aí a gente vai brincando a gente a arte é tão gostosa é tão bom você nem imagina é muito bom eu me divirto bastante porque é um momento de descontração acabar com estresse ó que coisa linda e você vai limpando aí tudo cai e o que não prestar cai pô melhor que não prestar não que não colou mais uma vez botar esse aqui no pequenininho olha que eu tô fazendo um monte ó pra ninguém errar mas aqui também ó aqui e aqui você tira o excesso mais uma vez um bocadinho de cada ó borda do sisal até o saco foi junto ó olha que bacana mas vocês sabem que eu não gosto de deixar ninguém sem uma artezinha né então gente eu meu como eu tenho bastante alho e vou logo avisando a vocês que tem muito trabalho pela frente usando esse alho eu vou estar agora fazendo uma pequena resta coisa rápida coisa simples e vou dizer a vocês exatamente quais os materiais que iríamos usar para a nossa arte de hoje pronto gente aqui está os materiais que iríamos usar vocês lembram esse vídeo gente é acabei de postar tá vou deixar o link na descrição vídeo novinho em folha então o que é que acontece aqui vou estar utilizando também essa flor aqui ela vai servir para pendurar e fazer o acabamento de cima e essa daqui para finalizar o alho em baixo olha que bacana então se vocês quiserem saber como foi feito isso aqui tudo show de bola maravilhoso o link vai estar na descrição desse vídeo do alho então gente ó tem também a corda faz parte desse mesmo vídeo o que é que eu vou fazer aqui olha que gracinha eu vou pegar e vou fazer isso aqui ó para poder engrossar isso aqui olha que bacana engrossou na verdade eu poderia usar isso aqui para pendurar mas eu vou usar esse aqui tá então vou deixar isso aqui para poder encaixar a flor então vou aqui colocar ó cola quente aqui só para poder ó colar estão vendo aqui ó colou essa parte aqui tá e aí a gente dá essa voltinha aqui para poder engrossar ó algumas partes aqui olha como é fácil isso aqui ó é uma bagunça que só misericórdia olha vamos virar de novo trem aqui pronto que drama ô gente misericórdia pronto rodou negócio pronto agora que rodou eu vou logo pegar um alhozinho vou colocar um pouquinho de cola vou colocar um alho grande aqui ó ó olha que bacana vou colocar vai ser uma resta bem light vou colocar outro alho vou colocar um pouquinho de cola ó entre um e outro só para garantir também ó que tudo isso aqui vai ficar coladinho não tenho medo que isso aqui é quem trabalha com cola quente já sabe que isso já não cola mais não queima mais ninguém né gente tanto que a gente mexe eu vou gente colocar logo a minha flor meu negócio aqui ó coloco aqui bastante cola e venho com a minha flor ó e coloco aqui só para garantir a gente aperta bem que já não queima mais nada mesmo aqui ó já cortei meu dedo eu não queimo mais nada ó a cola gruda aqui a mão já tá tão calejada que não que não acontece mais nada e já temos aqui ó o enfeitezinho aqui básico ó opa vamos ajetar esse negócio aqui peraí deixa eu botar mais cola aqui tá soltando o trem todo aqui agora colar o certo ela tá em cima de alguma coisa né não tá assim no ar deixa eu apertar deixa eu apertar bem apertar não não importa não que a a flor não vai se desfazer não porque é sisal beleza já estamos aqui nessa situação então agora o próximo passo é o que continuar colando eu vou deitar isso aqui ó gente porque esse trabalho assim no ar ninguém merece né então eu tenho aqui ó eu vou abrir um pouco isso aqui pra gente ficar assim ó pra poder colocar alho das duas dos dois lados então eu vou colocar alho aqui e vou colocar alho opa aqui de ladinho ó dessa forma vai formar ó do ó você coloca dois do ladinho ó e depois encaixa aqui ó você coloca cola bem aqui olha como é fácil ó gente ó certo ó e vamos seguir a mesma forma sequência você pega um alho coloca em uma cordinha pega o outro eu estou usando sempre um alho menor e um maior e agora a gente coloca cola ó entre um e outro ó só pra poder garantir aqui ó que tá tudo ok aqui que não vai soltar nada ó de um jeito que não mostre cola quente nenhuma tá gente ó vai colar aqui todo bonitinho ó certo olha como já está ficando ó a nossa rest daqui a pouco a gente chega aqui em cima e a gente deu uma falhazinha gente no vídeo na hora que eu tava colando então eu fui seguindo aqui ó aí parei onde eu repeti aqui dois dois eu ia seguir só com um que fica mais fácil ainda gente ó e fica uma coisa bem delicada e simples tá e bem rápido você não vai gastar muito eu gastei o que aqui? três seis nove doze doze treze alhos aqui treze cabecinha de alho e agora eu vou finalizar com isso aqui então restinho aqui ó da cola que tá em caracol aqui eu vou colar tá? pra poder ficar aqui essa base e vou colocar bastante cola aqui ó e vou vir com a nossa flor maravilhosa ó que o link vai estar na descrição desse vídeo e vou estar ó colando aqui embaixo olha gente que bacana aí você vem aqui ajeita tudo ó vai ficar tudo bonitinho tudo lindo tá? e você vai ter ó uma resta maravilhosa olha que coisinha linda diferente né gente? um pouquinho diferente porque na natureza né? nenhuma resta é igual a outra é tudo diferente e quando é e quando é uma arte então é mais diferente ainda olha que bacana ficou a nossa arte então além de eu ensinar pra vocês o alho eu ensinei também já fazer a primeira arte com o nosso alho usando o chazinho gente que já venceu ou a corda de sisal para o acabamento curtam bastante façam divirtam-se crie muito gente que o mais importante nessa vida é ser feliz fiquem todos com Deus e até a próxima arte tchau tchau tá bom pessoal eu sou a professora da arte da minha mamãe então deixe o like aqui embaixo se inscreva e eu agradeço muito pela aula da senhora vocês estão se inscrevendo muito pessoal eu agradeço muito pela pela dedicação comigo pelo carinho muito obrigado por assistir tudo tudo que vocês fizeram também então tchau tchau beijão pessoal tchau tchau tchau